Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 140 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 5, 38, 41 e 42 do livro de Salmos. Vamos à leitura? Capítulo 5 Oração pedindo a proteção de Deus Dá ouvidos, Senhor, à minha palavra e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fique esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na Sua presença. Odeia todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Seu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois rebelaram contra Ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti. Cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes e em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da Tua bondade. Capítulo 38 Oração de um pecador aflito Não me repreendas, Senhor, na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Cravam-se em mim as Tuas setas e a Tua mão recai sobre mim. Não há parte sana, minha carne, por causa da Tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sana a minha carne. Eu sou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na Tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não Te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça e os meus parentes ficam de longe. Armam-se ladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço e qual mudo não abra a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em Ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Capítulo 41 Oração de um doente Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida. Eu faço feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, Tu lhe restauras a saúde. Eu disse, compadece-te de mim, Senhor. Sare a minha alma porque pequei contra Ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo. Foi uma peste que deu nele. E caiu de cama. E não vai se levantar mais. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague, segundo o que merecem. Com isso, saberei que te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, Tu me sustens na minha integridade e me pões na Tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Capítulo 42 A alma suspira por Deus Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente. E o Seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma. De como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das Tuas cachoeiras. Todas as Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a Sua misericórdia. E de noite está comigo o Seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando, sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam. Perguntando sem parar, e o Seu Deus onde está? Por que está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.